Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus! Eu, pela quinta vez, estou aqui de novo, de frente a essa câmera, como sempre faço, né? Já é o tempo de 5 anos, 2009, 2010, 2011, 2012, e agora, que é o BBB, Big Brother Brasil 2013. Quem sabe, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Deus, me chama, eu não tô nova, também, graças a Quantos anos que você tem, de onde você fala? Ler, você acha o cachorro? Vem muito bem. Tá? Tá perguntando. Meu querido, eu sou cantora. Eu era cantora. Ainda tô nova, também, graças a Deus. Me chama. Ainda tô nova, também, graças a Deus. Me chama. Porque, poxa, é de todo meu coração, não é molinho. Ai, boa noite, lindo, brother. Ainda tô nova, também, graças a Deus. Me chama. Ainda tô nova, também, graças a Deus. Me chama. Porque, poxa, é de todo meu coração, não é molinho. Ai, boa noite, lindo, brother. Júcia, Júcia. Eu sou aquela pessoa que você queria ser mais realidade, não, hein? Então, ele para um lado, para o outro, para o outro, para a frente, para o outro. Vem cá, bebê. Vem cá, bebê. Ele tá discutindo, então, eu tô chegando, enquanto ela fala, E você fala, a gente também não, é bom, melhor se calar. Isso, cat... E, que é comparação, não, me deixa, só calar. As aparências enganam, mas a minha surpresa. Só quem escuta aqui assim, bonitinho, sem pão, só marchando, bonitinho, bora assim, só no rebolado Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número 3 Número 3 Número 3 Estou de acordo Nada gostoso Cina